Jogo tenso aqui em Sochi, vamos pra campo com Alemanha e Suécia, Copa 2018 pra você! O Estádio Olímpico de Sochi, 47 mil lugares, torcida alemã presente em peso, a Sueca também tá lindo, o Estádio Olímpico de Sochi! Vamos à execução dos hinos, começando pela República Federal da Alemanha, 83 milhões de habitantes, cuja capital é Berlim. Tudo pronto, vale classificação, vale sobrevida, Timo Werner tá na liga de fundo, olha a chance do primeiro, voltou pro Timo Arrumor, vai sobrar na esquerda pro Marco Reus. Ele deu um totózinho, chegou, contra-ataque, bora pro Berg, em profundidade, a chance do gol sueco, Neuer, Neuer sensacional! Sensacional recuperação do Boateng, Luiz. Chegou travando o centroavante da Suécia. A direita vai dominando o Berg, tentou levantar para o Toivone, dominou, bateu por cobertura, Toivone! Gol da Suécia! Aumenta o drama alemão! Sabe de quem? Toivone! Vô pro Gundogan, Gundogan tentou chute pro gol, espalma o goleiro, olha a chance do empate, defendeu, oh, sem a bola foi pela liga de fundo! Berg vai, olha o Berg, espalma a Neuer! Acho que é lateral mesmo, tem razão, mas vai acabar o primeiro tempo. Vamos ver a cabeçada do Berg. No cantinho, vai Neuer! Nossa! Por um tris, Joaquim Lamp, por um tris! Termina o primeiro tempo no estádio Olímpico de Sochi. Autoriza Simon Marciniak, da Polônia! Timo Werner, pro fundo, cruzamento, olha o gol de empate! Gol! Da Alemanha! Sabe de quem? Marco Reus! Timo Werner perdido, Tony Cross, levou pro pé direito, tentou chute pro gol, agora saiu a direita em escândalo. Na direita aqui, bicho! Mário Gomes pro Reus de letra! Que chance teve o Marco Reus! O Miller, Mário Gomes na cara do gole, tocou pro Timo Werner, que bateu pra fora no gol! Dos torcedores da Alemanha, com aquela expressão de muita preocupação. Já tem amarelo o Boateng, hein? Já tem amarelo o Boateng! Arbitragem marca falta, fala no microfone, provavelmente... Vai expulsar. Vai expulsar, talvez, o principal jogador da Alemanha no jogo hoje. Aí o Augustinson faz o levantamento. Granck visto de cabeça, Neuer! Ele escorregou e ainda fez a defesa! Agora voltou no Tony Cross, domina no bico da área, levantou pro Mário Gomes! Espalma, Olsen! Isto é incrível! Isto é Copa do Mundo, senhoras e senhores! Com o Dogan, Branditi, na trave! Timo Werner pra fora do gol! Peira o inacreditável! Vai se mantendo viva por um fio! Aí o Timo Werner passou, tá no chão! Falta! Vai bater pro gol! O que vai fazer o Tony Cross? Tony Cross, ele bateu! Gol! Gol! Da campeã mundial! É da Alemanha! Sabe de quem? De um craque chamado Tony Cross! Tem alemães aqui do meu lado, eu abracei os alemães e tá aí a vitória. Tetsimo Marsiniaki!